Música Ih, o que é? Cata longe, e aí? Aí ó galera, fatos do Teixe Mb 15 e 19 Cata longe A gente acabou de passar aqui num bego aqui A Street Pananá Aí eu estou de mar aí Ó a fumação daqueles caras tá soltando Ó Aquilo ali? Vivo, ele até agafou Ainda bem que ele tá parando Ah não, parando é um sinal Tem que levar abafador de ouvido Você acha que é barulhento? É, olha Nesse negócio Duas moças Nesse negócio não tem pizza ali na cruz Nesse negócio adeus A jorca sem dor, né? Essa ônibica Eu sei que o homem tá me cheio de ocalino do outro Eu acho que era o resto De um rendenda aqui desse lado Pra facilitar É isso aí que ele tá mandando ainda nas outras parinhas Olha lá a afirmação E olha que vai Abaixa o vídeo vai Tá, tu viu que o motor vai Se não dá ainda tá fechado Aí atestando o ângulo da câmera aí também É o chique que tá pegando Segunda-feira vê se carrega né pai Tá vendo a imagem aqui Quando eu vejo a imagem daquela eu gosto demais A mulher tava saindo da garagem com um carrão E vem três caras de lá pra cá né Com quem não queria nada Quando chegou em frente o carro da mulher O cara tirou a volta e foi pro lado da mulher A mulher saiu? Não A mulher tava armada Quando esses caras doaram Esses caras mas saiu numa velocidade Os três bichos Quase que um caiu em cima do outro Eu acho que ela deu um tiro É uma imagem boa você Ó tá perene demais O suporte aí O suporte aí O combustível tem mais ou menos um pau né Um pau Um pau Mas agora eu entendo Uns quatro dias Aí essa carreta aí faz o que? Isso aí o nome dele é engraçado pra caralho É Como que é esse? O nome dele Não sei se é Os caras falam que o dono dele é mentiroso pra caramba É o dono do posto mas não Não sei se é o Zé Lero Lero que chama isso Sei lá o que Lero Lero Esse galera é engraçado o óleo que tá aí ó O Kiko Bodeza pesa o vídeo mas também é conheciado aí Opa e agora eu não sei se a gente anda ali pelo Mato de Retrudes naqueles morros ali Ou se a gente sobe aqui agora aqui ó E aí? Ué a casca é melhor Pela Pela próxima rua ali dá pra subir né? É acho que tá Acho que é melhor É pra passar carregada Ah passar carregada eu já não sei O dia que eu fui levar essa mãe no metro Entrei por aqui encorcando caminho Me levei um ferro Antes de eu chegar aqui o sinal aqui fechou Não dá pra ter se pegar uns picos de perto não? Não dá pra ter se pegar uns picos de perto não? Não dá pra ganhar Porque essa próxima é mais aliviada Não sei se tem próxima não hein Aquela linha Não sei Ah tá mano Segunda? Pra que que não quer ir? Pra que que não quer ir? Hã? Bada Bada Que molho que está nas caçambas que ficam aqui Qual moço? Vai da Academia Acho que vocês vão para trás Apesar que essa empresa é grandona também Essa aqui Olha a entrada Essa aí é grandada Como é que chama? Ali que eu vi as cacetas Aqui é modelo Os caras são todos os caras É até melhor que um E o Machado Me ligou hoje É ele Quase que eu estava preparando É quase um embreagem Não, eu falei que Eu comprei vindo Eu ia carregar lá para a Bahia Parece que eu vi alguém falando que você De caminhão Falando de embreagem, sei lá Ah Eu estava mexendo no Vendo um vídeo lá Que o cara estava capitando Oh 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 A metade do botão A metade do botão lá É É Nossa, que eu diria que tinha falado O que? Uma rota Ele sai de arco Vem para a seta da rua Luz É É É o cara ali embaixo Ele tem o CN3 aquele velho lá Da impressão aqui Outra menina. Outra menina. A cidade vai fazer qualquer negócio. E aí eu tenho medo naquela baixada. Teve um dia que eu tô vindo aqui um caminhão pequeno. Não vai nessa. Vai pra lá embaixo e eu tenho medo daquela baixada. Tem um dia que eu tô vindo aqui, ó... O caminhão pequeno. Quando abaixou, tinha o caminhão manobrando lá embaixo. A sorte que eu tava devagar. Aqui, ó. Abaixou o caminhão entrando ali. Ô, moço, será que aquele trem tava ligado, velho? Ok. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vai aqui a CP também. É. É. O caminhão parece pequeno, tá sendo ligado. Grandão. Tira a mão aí. Olha o caminhão. Olha o caminhão, olha aí. Ó, tem um que é dois mil e nove, ó. Dezesseis, vinte e ele tá pra dentro dele. Ah, vai descarregar a vida. Olha o caminhão. Olha o caminhão. É aquele cara aqui, se tem aí a dele. Qual? Um levão? É. Ah, vai, mas um levão não tem nada bom, né? Tem um truquinho lá. Tem um truquinho lá. Tem um truque. O truque lá dele lá é... Três, três. Dezesseis minutos aquela vez. Eu queria ficar rico mesmo. É, olha. Esse cara aí, parecendo que é da Turbo Gerais, esse caminhãozinho. Não, olha os turbos. Tudo correu, olha lá. Tudo show. Uai, eu queria ver se é alguma... Ah, não. O caminhãozinho da Turbo Gerais. Esse é Volvo BM. Queria ver se é alguma coisa escrito. O André, esse doidão. O nosso carro tá fazendo aventura com o Volvo. Não é de 70 mil. Olha lá, pai. A 112 é aquela lá. Ela tá meio castigada. Ah, ela tá feia, mas o cara falou que eu acho que é o terceiro dono. Porque você comunicou com o cara que era dono dela? Não. Ou diz o Pete que conheceu ela rodando. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Obrigado.